E aí internet beleza com vocês galera pessoal hoje vou mostrar para vocês assim um produto assim top de linha da tecnologia pura para vocês é colocar em seus os sua pernada de pesca bom mano é bom aqui tecnologia nenhuma ela peguei produto errado como aí para falar a verdade está aqui tá esse produto aqui é um produto da ad6 portfishing ok chama qualquer tá é isso aqui sim a tecnologia pura eu mostrei isso aqui porque a mesma coisa que você faz com esse tubão aqui você faz com isso aqui você pode até a guarda na mão bota no bolso aqui só não consegue esconder a mão e muito menos botar no bolso tá você vai ter que levar no meio da tralha lá e vai ocupar bastante espaço à toa tá ficou com bastante espaço e pra que né se hoje em dia tem tecnologia a gente pode botar na palma da mão então galera é o seguinte você tem várias cores tá como funciona isso a finalidade é a mesma tá só que aqui você tem tecnologia tá aqui você tem EVA tá material bem leve aliás todo material é leve aqui tá e como eu falei não ocupa espaço nenhum é como vai funcionar e esse sistema aqui tá aqui que aqui vocês no caso com é que vocês fazem vocês puxam aqui a tua pernada tal e vai usar correto ok então deixa de lado aqui e vou mostrar como é que vai funcionar eu quero falar uma coisa também para vocês o que é um outro material também da ADC tá da ADC Sport Fishing que eu vou falar no próximo vídeo que é isso aqui tá isso aqui é um airbox que faz parte de uma secretária de praia tá mas eu não vou falar dele hoje não só curiosidade para vocês aqui ó deixar quieto não vou falar desse airbox hoje tá eu só quero mostrar uma coisa para vocês vocês podem usar os dois materiais se complementando tá opa deixa eu botar no foco aqui é vocês podem usar ele se complementando como aqui você quando compra teu airbox tá ele vem com quatro EVAs aqui ok e como você pode ver eu tirei daqui coloquei aqui ou seja ele se encaixa perfeitamente tá então isso quer dizer que o EVA que vem dentro desse ruquer no caso é esse aqui que eu já coloquei aqui vários anzóis para vocês verem aqui que né cabe na palma da mão também só que a gente quer deixar eles protegidos e para gente também não se machucar correto então deixa eu tirar daqui um pouquinho para não confundir vocês tá então qual que a gente faz pessoal é muito fácil só a gente juntar tudo aqui ó junta aqui as pernadas tá coloca com aquele passadorzinho puxa e encaixa aqui dentro ok vai ficar essa pernada toda de fora vocês enrola não enrola não faz isso não vamos fazer a coisa direito porque aqui tem tecnologia que eu já falei tá então vocês não enrola nada vocês vão tampar ok e aí acontece a mágica vocês vão simplesmente rosquear aqui rosqueia tá e tá aqui pronto para você levar para a praia as tuas pernadas ok como que elas vão tá aqui totalmente acondicionado a mesma coisa você pode fazer desse lado aqui tá você coloca também a mesma quantidade de anzol e eu nem coloquei a quantidade toda de anzol dá para colocar bem mais ok isso aqui só foi para demonstrar para vocês tá se você quiser usar se você quiser usar só um anzol você pode puxa ele aqui aqui puxou da mesma maneira daquela perna daquela daquele tubo complicado e com o corpo espaço para caramba tá ou então o que vocês podem fazer é por isso que eu peguei isso aqui hoje para vocês darem uma olhada vocês tiram esse aqui guarda no teu material de pesca tira tira esse que tá aqui ó aqui ó ó tirou aqui ó encaixou aqui e encaixou aqui pronto aí já tá lá isso aqui se lembra que ele vai ficar na tua secretária de praia e daqui esse monte de pernada já disponível lá para você usar na hora da pescaria ok então é isso que eu queria mostrar para vocês na verdade eu queria falar sobre se ele ia falar sobre o o que é tá vocês têm várias cores é a disposição de vocês tá como estava falando vocês têm várias cores a discussão de vocês aí tá isso aí ainda tem outras cores ainda tá em rosa também para mulherada aí então galera essa aqui é a tecnologia cura para vocês isso aqui vai ficar para o próximo vídeo eu vou falar tá sobre essa secretária na verdade isso aqui é o airbox que faz parte da secretária eu só posso adiantar uma coisa pra vocês ó tem espaço pra vocês colocarem tudo aqui dentro eu não vou falar agora não mas inclusive tem até isso aqui que é imantado bom deixa aí na curiosidade de vocês ok e fica aqui sobre o rocker para você tá é isso aqui eu vou deixar o site embaixo tá da adc sportfishing é e e os locais é você pode se informar com eles ou qualquer coisa tem contato comigo para saber os locais onde são vendidos esses produtos tá lembrando que a adc sportfishing é parceiro aqui do pescas e dicas ok eu queria agradecer a adc a parceria com o canal tá mais um parceiro de peso 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 pesado mesmo não só um peso no brasil mas um peso no mundo tá e só tem material top de linha eu vou trazer alguns aqui tá deles para vocês conhecerem ok e ainda vão vão sair outros lançamentos aí que são assim galera é só vocês esperarem para ver tá mas anotem bem essa marca aqui é marca brasileira tá é marca brasileira isso aqui e é tecnologia brasileira ok mas é ultra vendido lá fora na europa principalmente tá então galera tá aqui vou quer pra vocês tá que é o produto que eu queria mostrar hoje na próxima a gente vai falar daquela super secretária e ela é muito completa pessoal é eu vou gravar um vídeo tá andou o tempo anda ruim andou chovendo pra caramba aqui eu por isso que eu não gravei um vídeozinho ainda na praia com ela mas logo logo vou gravar tá mas eu por enquanto eu faço aqui um review aqui interno aqui mesmo com vocês tá e depois a gente vai mostrar na prática ok mas fica aqui ó galera tá aqui o nome pra vocês o que é tá fabricante adc sport fishing qualquer coisa pode falar comigo aí que eu a gente orienta vocês onde vocês encontra tá é barato não ocupa espaço nenhum já falei pra vocês aqui ó e cabe na palma da mão e vocês vão colocar é no bolso se quiserem tá ou então coloca se vocês forem colocar tudo isso aqui dentro da do seu material de trás e vão ter sei lá para pescar a vida inteira que é muita pernada que vai caber aí ok então caiu no chão não tem problema deixa aqui tá então é isso galera espero que vocês tenham gostado do produto é claro que gostaram é clique no gostei para ajudar a divulgar o vídeo se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos diretamente no seu e-mail e também para receber as próximas dicas que eu vou trazer aqui da ADC para vocês tá é isso aí um grande abraço até a próxima e valeu e valeu